É São João, na Esposente, leva-te a mão e depois arrasta o pé É São João, na Esposente, eu vou dizer só não compra quem não quer Garota bonita nesse São João, vem comprar sapato novo na Esposente, vem E diga o seu amor, vem pra dançar com ele, o sapato dele tem que ser novo também Levante a mão, São João, na Esposente, eu vou dizer só não compra quem não quer Esposente, vem Levante a mão, vem